Desfaça aí mulher, olha pro teu macho Desfaça aí mulher, empina pro teu macho Sente o clima, pai de quatro Tô ligado em tudo, pô Eu quero ver o seu melhor, tais que tratam a testa Eu sei que tu não presta Onda pra cima Sente, pai, sente assim Anda pra baixo, onda pra cima Sente, pai, sente assim Desfaça aí mulher, olha pro teu macho Desfaça aí mulher, empina pro teu macho Sente o clima, pai de quatro Tô ligado em tudo, pô Eu quero ver o seu melhor Tais que tratam a testa Eu sei que tu não presta E aí Onda pra cima Sente, ai Sente, assim ó Sente, ai Sente, assim ó Onda pra baixo, onda pra cima Onda pra baixo, se sente, ai Sente, assim ó Obrigado.